Olha o balançado que ela tem Parece que ela vai me conquistar Parece que ela quer me conquistar A blusinha transparente Saia bem curtinha Ela tira foto sem minua Pra postar no kawaii Ela tira foto sem minua E posta no Facebook Olha o balançado que ela tem Olha o balançado que ela tem Essa menina aí Vem aqui pra cima Me diz que eu sou Seu garaninho Seu gato é timado Seu gato é timado Olha o balançado que ela tem Vai o balançado que ela tem Vai o balançado que ela tem Tchau Tchau Tchau